Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo no canal, basta clicar no botão inscrever-se, beleza? Seja muito bem-vindo. Não esqueça do like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Certo, galerita? Vou pedir também você apoiar sendo membro. Certo que eu vou apoiar muito o canal e vou ser muito grato a vocês, para ter benefícios exclusivos aqui do canal. Bom, sem enrolação, vamos para mais um jogo. Hoje trata-se de Ludo. Eu já fiz o Unbox, mostrando aqui tudo direitinho, as peças e tudo. Hoje eu vou fazer uma simulação para 4 jogadores. Lembrando que o jogo de Ludo pode jogar de 2 a 4 jogadores, beleza? Hoje eu vou fazer uma simulação para 4, certo? No próximo vídeo eu faço para 2, para 3 jogadores, beleza? Bom, galera, primeiramente, cada jogador aqui, como são 4, cada jogador vai representar uma cor diferente. Então o primeiro jogador vai ser o verde, o segundo é o vermelho, o terceiro é o azul e o quarto é o amarelo. O que vai se fazer, galera? Cada jogador vão pegar seus peões, seus peões aqui de cada cor e vai preencher aqui, nesse círculo aqui. Esse círculo é conhecido como campo, tá? Isso, galera, conhecido como campo, que é o campo de cada jogador, de cada cor, beleza? Então vamos lá, galera, vamos preenchendo aqui, ó, os jogadores, cada jogador vai preencher uma cor diferente, né? Certo? Vamos lá, o vermelho aqui preenchido. Bom, então a primeira etapa, preencher aqui os peões, né, em cada campo, certo? Bom, o que vai acontecer agora? Decide-se quem começa, tá? Tem vários critérios de decidir quem começa. Um dos critérios vai ser jogando o dado, tá? Para ver quem tira o maior pontuação e aí começa o jogo. E tem outros critérios também. Mas vamos supor, galera, vamos imaginar aqui que, não sei, que o azul venceu. Foi o que tirou a maior pontuação aqui. Então o jogador que controla aqui o campo azul, né, os peões azuis, vai começar. Então vamos lá, galera, o que vai se fazer? Eu vou ensinar a vocês as regras daqui, tá? Estão escritas aqui. Lógico que o jogo de ludo tem muitas regras, mas eu vou ensinar essa regra mostrada aqui nesse tabuleiro, nesse jogo, beleza? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro jogador vai pegar o dado, tá? No caso, o azul. E aí, galera, ele vai jogar. Vamos lá. Ó, jogou três. Jogou três, né? No caso, galera, para que ele comece o jogo, ele vai precisar, para poder tirar a sua peça aqui do campo, para começar aqui. Ele tem que tirar um, tá? Tem que tirar o um ou tirar o seis, beleza? Como ele tirou três, ele não pode tirar a peça, o peão dele ainda do campo, beleza, galera? Então vocês só vão poder tirar a pecinha do campo se tirar um ou seis, certo, galera? Bom, então vamos lá. Como ele já jogou, não dá para avançar. Vamos lá para o jogador amarelo. Vamos lá. O jogador amarelo também, ó, vai jogar o dado. Ó, cinco. Também não é um número que dê para avançar. Vamos ver o jogador verde. Ó, dois. Ele quase conseguiu, né? E o jogador vermelho. Dois também. Ainda não dá, né, galera? Então os jogadores vão tentando, né? Vão na luta. Ó, três. O azul. Vamos ver o amarelo. Três também. O verde. Ó, o verde conseguiu tirar um. Sendo assim, galera, quando o jogador tira o um, ele pode sim tirar a peça dele, ó, aqui do campo. E aí, galera, vai ter que começar nessa setinha aqui. Tá vendo como é verde? O dele vai começar na setinha verde, beleza? O azul começa sempre na setinha azul. O amarelo na setinha amarela. E o vermelho na setinha vermelha, beleza, galera? E assim o jogo continua. Bom, ele jogou, né? Conseguiu tirar primeiro o peão. Vamos ver agora a verde do jogador a cor vermelha. Vamos lá. Ó, também tirou um. Ou seja, já pode tirar a primeira peça dele aqui. Certo, galera? Então, os jogadores, no caso, vão ter que percorrer todo, ó, todo o campo aqui, ó, essa parte branca, casa branca, vão percorrer até dar a volta e chegar nessa faixa aqui vermelha. Dependendo de cada jogador. Se for vermelho, faixa vermelha. Se for verde, faixa verde. E assim sucessivamente. E aí, galera, quando o jogador conseguir percorrer todo o campo, né, ele vai ter que chegar nessa faixa aqui. Essa faixa é conhecida como faixa de segurança. Aqui tem uma outra regrinha, tá, galera? Eu já vou explicar pra vocês. A regrinha aqui no caso é o seguinte. Se você, no caso aqui do dado, jogar um valor maior, ou seja, como são cinco casinhas vermelhos, se você tirar seis, você é obrigado a retornar seis casas, tá? Você não pode avançar pra chegar aqui. O objetivo, né, vence aquele que chegar aqui nesse triângulo, tá? Cada cor representando uma equipe, um jogador, beleza? Então, o objetivo é chegar aqui. Então, nessa faixa aqui de segurança, tem esses critérios. Se for abaixo, tudo bem. Vocês vão avançando de casinha pra casinha até chegar aqui. Se algum dos jogadores, com todas as suas peças, chegar nesse triângulo, é o vencedor. Beleza, galera? Então, vamos continuar com o nosso jogo, ó. O vermelho e o verde já conseguiram jogar a primeira carta, a primeira peça. Vamos lá pro jogador. Começa daqui, né? Aí vem assim. Então, volta pro jogador azul. Vamos lá. Ó, cinco. Não dá pra jogar. Vamos pro jogador amarelo. Três também não dá pra jogar. Então, o jogador azul e o jogador amarelo estão meio que atrasados aí, né? Vamos lá pro jogador verde. Ó, quatro, galera. Bom, ele vai poder avançar aqui, então, quatro casas. Por quê? Porque a peça dele já está aqui, beleza? Se tivesse aqui, obviamente, ele não ia conseguir avançar. Então, vamos lá, galera. Então, conta-se. Uma, duas, três, quatro. Beleza? Então, o jogador verde já está avançando aí com o primeiro peão, beleza? Se ele tirar um ou seis na próxima vez que ele jogar, ele vai poder tirar uma outra peça dele. Lembrando que só pode, pra tirar a peça, tem que tirar só um ou seis, beleza? Vamos lá pro jogador vermelho. Ó, quatro. Também vai poder avançar com essa peça. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Lembrando que os jogadores, pra vencer, né? Tem que percorrer todo o tabuleiro até chegar na faixa de segurança, que é essa daqui, ó. Como eu já expliquei. Vamos lá pro jogador azul. Vamos ver se ele consegue tirar a primeira peça dele, né, do jogo. Ó, três. Não dá pra tirar ainda. Vamos ver o jogador amarelo. Dois também não dá. Bom, vamos lá pro jogador verde, né? Lembrando que se ele tirar um ou seis, ele vai poder tirar a peça do campo. Ó, quatro. Não dá pra tirar ainda nenhuma outra peça. Mas como já tem uma peça aqui, ele vai avançar. Quatro casas. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vamos lá pro jogador vermelho. Ó, cinco. Tá, a gente vai avançar com essa peça aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Termina aqui. Vamos lá pro jogador azul, né, que ainda não tirou só a peça. Ó, cinco. Ainda não dá pra tirar, galera. Jogador amarelo também não consegue tirar. Vamos lá pro jogador verde. Ó, quatro. O jogador verde só tira quatro aqui, né? Um, dois, três, quatro. Pelo menos tá avançando aí com o peão, né? Vamos lá. Vamos ver o jogador vermelho agora. Dois. Só avança duas casas. Uma, duas. Se ele tirasse um, né, já podia tirar outra peça dele. Ó, quatro. Foi pro jogador azul. Não dá, né, como eu disse. Então, vamos lá. Jogador amarelo. Quatro também. Não pode. Vamos ver o jogador verde se vai conseguir tirar outra peça, né? Cinco. Não dá pra tirar outra peça, mas pode avançar, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, já avançou bem aí. Vamos lá pro jogador vermelho. Ó, um. Como o jogador vermelho tirou um, galera, ele tem agora direito de tirar uma peça do campo. Tá? Então ele já tira, já põe na setinha vermelha. Tá? Pra ele já é bom, né? Já tira a segunda peça. Então, digamos que por enquanto ele tá vencendo aqui esse jogo. Vamos lá pro jogador voltar pro jogador azul. Ó, finalmente o jogador azul tirou um, ou seja, poderá tirar sua primeira peça do campo. Lembrando que o círculo é chamado de campo aqui, tá, galera? Vamos agora pro jogador amarelo. Ó, também tirou um. Já tira a sua peça, beleza? Sua primeira peça. Vamos lá pro jogador verde. Ó, jogador verde tirou quatro. Não pode tirar as peças que estão no campo. Mas pode mover sua peça aqui. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tá avançando, né, galera? Vamos lá pro jogador vermelho. Vamos ver se ele consegue avançar mais. Ó, tirou seis, hein, galera? O que que acontece? Já tem uma outra regrinha aí se o jogador tirar seis se tiver com uma peça em campo. Ele vai escolher, né? No caso, ou ele pode mover ou tirar uma peça, mas já tem uma peça ocupada ali. Ah, o que que vai acontecer, galera? Bom, o jogador quando tira seis, ele tem direito a jogar outra vez, beleza? Então vamos lá. Ele vai avançar com essa peça, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, encostou aqui na peça verde. Como ele tirou seis, galera, ele tem direito a jogar outra vez, beleza? Tá aqui na regra. O jogador que tira seis tem direito a jogar novamente. Então o vermelho vai jogar outra vez, certo? Vamos lá, galera? Vamos ver se ele tira mais um seis. Ó, tirou cinco. Bom, ele pode mover aqui a peça dele, né? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, tirou cinco. Mas vou dar um exemplo aqui pra vocês, galera. De mais a regra também. O que que acontece? Vamos supor que ele tirasse aqui um número, um valor no dado, que fosse justamente na casa ocupada pela peça amarela. No caso aqui, o jogador vermelho iria ocupar, tá? Essa casa aqui do jogador amarelo, tá? E essa pecinha do jogador amarelo volta, tá? Ela regressa aqui, volta pro campo, beleza? É assim que funciona. Toda vez que tiver uma casa ocupada e você tirar um valor, você praticamente ataca, né? Você ataca o seu adversário e a peça dele volta para o início do jogo. No caso, onde está aqui o campo, beleza, galera? Isso é só uma observação. Não aconteceu aqui, mas é só uma observação aí para melhor entendimento. Então vamos lá. O jogador vermelho já jogou. Volta para o jogador azul, que ainda não conseguiu mover a sua peça, né? No tabuleiro. Vamos lá. Ó, dois já pode mover aqui, ó. Um, dois. Beleza? Vamos ver o jogador amarelo, né? Ó, jogador amarelo tirou um. Vai mover aqui. Se ele tirasse dois, ele ia ficar no lugar da peça vermelha, que ia retornar para o início do jogo, beleza? Bom, dependendo da regra, galera, ou ele pode voltar aqui, onde está a setinha, ou para o campo. Certo? Lembrando que tem muitas regras. Vamos lá para o jogador verde agora. Ó, quatro. Ele já avança, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos lá para o jogador vermelho, né? Que está ganhando aqui o jogo, por enquanto. Ó, cinco, hein? Se ele tirasse seis, jogava outra vez. Então vamos lá, galera. No caso aqui, ele pode avançar com essa ou com a outra peça. Se ele avançar com a outra peça, olha só o que vai acontecer. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele vai ficar no lugar da peça verde, beleza? Então ele vai atacar a peça verde, ó. Que vai retornar para o início do jogo. Certo? Ela volta para o início do jogo. Isso é o que diz aqui na regra, tá, galera? Lembrando que isso pode, no caso, variar muito, tá? Então o jogador retorna ao início do jogo. Ele pode retornar aqui ou retornar no campo. Se a peça estiver aqui, ele retorna para o campo. Beleza, galera? Então vamos lá. O jogador vermelho já atacou, né? O jogador verde. E aí ele tem uma ampla vantagem agora. Vamos lá para o jogador azul, né? Ó, tirou seis, galera. Lembrando que tirando seis, né? Ele pode tirar uma peça do campo. E é isso que ele vai fazer. Como ele tirou seis, ele tem direito a jogar novamente. É o que diz a regra. Vamos lá. O jogador azul vai jogar novamente. Ó, tirou cinco, hein? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí ele vai avançando, tá? Até conseguir, né? Uma... Vamos lá para o jogador agora amarelo. Jogou. Ó, dois. Avança duas casas. Então aqui tem uma, duas. Ele quase ataca, né? O jogador ali vermelho. Ó, ele vai avançando, né? Vamos lá para o jogador verde. Ó, quatro. Não pode tirar a peça do campo. Então ele vai avançar quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá, galera. Vamos para o jogador vermelho, né? Que está vencendo aqui. Olha, tirou seis, galera. Bom, ele tirando seis, né? Um ou seis, ele pode tirar uma peça do campo. E com isso, como ele tirou seis, ele tem direito a jogar novamente. Então ele vai jogar novamente aí o dado. Ó, tirou seis de novo, hein, galera? Então ele vai avançar, né? Com a peça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Avança seis casas. E como tirou seis, ele joga novamente. Ó, agora tirou dois. Só avança duas casas. Uma, duas. Beleza? Bom, o jogador vermelho, né? Como vocês podem ver, está claramente ganhando, né? Vencendo aqui o jogo. Provavelmente ele vai ser o campeão, né, galera? Então vamos lá. Ele já jogou. Volta para o jogador azul. Ó, o jogador azul conseguiu tirar seis. Ou seja, ele vai avançar seis casas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, o que que acontece, galera? Tem mais uma regrinha aqui. O jogador azul conseguiu juntar duas peças, uma do lado da outra, né? Quando isso acontece, forma-se um castelo, tá? Isso é chamado de castelo. O que que faz o castelo? Impede que o outro jogador consiga avançar. Então, por exemplo, se o outra peça do jogador tiver aqui, ele não vai poder avançar enquanto o castelo não se desfazer. Então ele meio que impede que o outro jogador avance. Beleza, galera? Mesmo que o jogador jogue, que o dado não vai adiantar. Ele não vai poder avançar por causa do castelo, porque tem duas peças da mesma cor. Beleza, galera? Isso é mais uma regrinha aí do jogo. Bom, e vence, né? Vence aquele que chegar nesses triângulos aqui. Galera, eu vou ficando por aqui, tá? Vejo vocês no próximo jogo. Muito obrigado por ter assistido. E vou ficar no próximo jogo, né? Na próxima vez eu vou fazer uma simulação aqui completa. Como eu não estou tendo tempo aqui na memória, eu vou ficando por aqui. Bye, bye. Fui, fui. Tchau!